Oceano Beat Welcome to Party Part 2 2022 Let's go Meu musical, somos virados O Deus me perdoa, ma vida co-levo Eu acho que eu não tô a agradar a Deus O Deus me perdoa, ma vida co-levo Eu acho que eu não tô a agradar a Deus Na vida tá mal, no bairro só fala mal do meu nome Eu que sou bandido Quando eu tô bem cero, fico pessoa e pausa na minha Quando eu tô boiado, fico cão Quero morder todo tipo de pessoa Bebida não me dá, eu fico maluco Aí vem, quando eu tô drogado, eu durmo na via Aí vem, no dança, que me candome, os quantos já tô bolado E muitos que me seguem Alguns só se fingem que saem ignorantes Podem ter dinheiro, mas ainda querem que um gajo lhes paga E também tem um monte de amigo a guardar Os niggas são mão de vaca Tá muito a guardar Quando tem dinheiro, alguns se fingem que tá mal disposto Pessoas como vocês aqui já tão podre Já não valem nada Hoje eu virei criança, durmo de dia pra andar de noite Hoje eu já não tenho futuro Porque eu acho que já fiz tudo na vida Hoje eu já não tenho mais pensamento positivo Eu sou negativo E a vida melhor é só dar drogado Eu só quero levar tudo que dá dinheiro Partia Roupa no fim Agora sim já quero tá fumado Topado Só quero tá drogado Pra mim pode ser de dia De noite Se a foda vida é minha Meu Deus me perdoa por todos os dias Eu tá aqui nas nuvens Mas ano passado eu tinha boa vida Não gastinha tudo Na vida Dinheiro Tá em condições Só novidade Fiquei maluco, fiquei perdido Mas hoje minha vida estragou Só giro no bairro pra ver se alguém me paga um cigarro Eu já não tenho nada Tudo que me restou é beber pra sempre Essa vida é minha Bebida Você não te larve Só precisa de alguns que falam da vida Um Deus me perdoa A vida é colega Eu acho que eu não tô a agradar a Deus Ou Deus me perdoa Uma vida é colega Eu acho que eu não tô a agradar a Deus